Aqui no município de Rolim de Moura, a campanha de vacinação contra a Covid-19 ainda continua. Hoje, por exemplo, são os idosos de 63 a 64 anos que estão recebendo a segunda dose da Coronavac. A gente vai conversar com a Viviane Mesquita, que é a enfermeira, que vai explicar um pouco mais como que está acontecendo aqui no Centro-Norte. Viviane, hoje, mais uma etapa da campanha de vacinação. Hoje é a segunda dose dos idosos de 63 a 64 anos e hoje ainda está sendo a da Coronavac. E a gente está esperando uma base de 100 a 110 pessoas para hoje. Viviane, essas pessoas que estão vindo aqui já são os idosos que já tinham tomado a primeira dose e quem faz esse controle são os agentes de saúde. Isso, é feita uma pré-triagem, a gente faz uma listagem dos pacientes, a gente faz a confirmação. Alguns deles procuram a unidade, a gente está acrescentando. E outros que a gente não encontra em casa, eles vêm na unidade. Ou então, no dia, eles vêm e a gente inclui eles do mesmo jeito. Dessa turma que ficaram para tomar a segunda dose, porventura tem alguém que ainda não compareceu, que precisa comparecer, porque a segunda dose é de suma importância. É sim, com certeza, para poder garantir a imunização, né? E hoje tem alguns pacientes que realmente não vão comparecer, até devido a estar com alguns sintomas. E aí, para evitar, a gente está pedindo para eles retornar na unidade um outro dia, para a gente estar vendo uma outra data que seja melhor. Então, eles não vão perder essa segunda dose? Não, não vão. Viviane, hoje acontece a da Coronavac, mas amanhã tem uma outra etapa de vacinação. Amanhã seria para que grupo prioritário? Amanhã vão ser das comorbidades, os pacientes de 40 a 54 anos. Podem estar comparecendo com comprovação, que seja laudo, receita, alguma coisa que comprove a comorbidade. Porventura, aquele que não tomou aqui hoje, amanhã, se vir, ele vai tomar também essa Coronavac ou como é que vai ser? Então, amanhã vai ser só a primeira dose. Esses pacientes de comorbidade com essa idade de 40 a 54 anos. Aí, depois a gente vai ver uma outra data para essa segunda dose. Por causa dos que não vieram hoje, né?